Candidato, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. E eu já gostaria de começar perguntando, como a gente fez para os outros candidatos, se eleito, qual a prioridade da sua gestão? Daniel, Karina, bom dia. Toda a produção, bom dia. Você que nos acompanha em casa, seja pela rádio ou pelas redes sociais também, meu bom dia. A prioridade é a saúde, sem dúvida alguma. Nós temos uma realidade de saúde não condizente com os valores arrecadados. João Pessoa não conseguiu devolver em serviços aquilo que as pessoas mais precisam. A atenção básica de saúde precisa ser reestruturada, fazer uma nova rede, integrando toda ela com a tecnologia. Não adianta você ter aberto hospitais se você não conseguir acompanhar o desenvolvimento do paciente. O que nós chamamos modernamente hoje, jornada do paciente. Hoje o paciente não consegue uma consulta para ir um dermatologista, não consegue uma consulta para ir um oftalmologista. Infelizmente, nós precisamos sair da era do pedido de favor para devolver à população aquilo que ela já paga em imposto. Muitas vezes, quando você quer algo da saúde pública, você tem que estar pedindo a um vereador, a um político, a um conhecido. E se essas pessoas não fizerem nada, as pessoas terminam por morrer. A pandemia provou que João Pessoa precisava de leitos do TI. Então, Daniel, quando nós temos uma prioridade, que é a vida, nós não podemos estar brincando de fazer uma gestão de faz de conta. A demonstração que a prioridade é a vida acontece quando você estende o horário para atendimento dos homens, que a maioria das mulheres passam o dia todo trabalhando e não tem como se consultar. Você tem um agente de saúde tecnologicamente acompanhando os seus pacientes, vamos dizer assim, os seus cidadãos. E quando esse acompanhamento permite que você não tenha chegado na atenção testiária, ou seja, não chegue ao hospital, você salvou muitas vidas. É melhor tratar aquele infartado que vai ficar com insuficiência cardíaca no hospital, ou é melhor tratar o hipertenso e o diabetes para que ele não infarte? É melhor tratar a prevenção. Então, o acompanhamento da atenção primária, integrando toda essa rede, vai diminuir o sofrimento da população no acesso aos seus exames. Vamos criar uma central de diagnósticos, vamos ter uma rede de doulagens com a criação do centro parto natural, para que a gente possa ter ainda mais esse estímulo e cuidado, humanizar esse tratamento para quem quer ter os seus filhos em uma pessoa, porque tem muita ainda reclamação na forma que são tratadas, porque não tem acompanhamento. Então, quando você criar uma rede de doulagens em um centro de parto natural, você facilita o trabalho da Cândida Vargas. Vamos unir a cidade, principalmente nesse quesito de saúde. Raoni, recentemente, na segunda-feira, saiu a primeira pesquisa Ibope com os números dessa corrida eleitoral. Como é que você avaliou o resultado dessa pesquisa? Com muita tranquilidade, Karina. Eu não vejo problema, porque no cenário político, por exemplo, Zema, que é governador de Minas Gerais, faltando quatro dias para a eleição, ele tinha 4%. Hoje ele é o governador. Zema, em Minas Gerais, tinha 4% quatro dias antes da eleição. Hoje ele é o governador. Então, o retrato do momento, a amostra de 600 pessoas, não reflete em 409 mil eleitores da cidade, e não reflete o sentimento que nós temos. Nós temos hoje uma equipe de profissionais envolvidas, profissionais liberais, empresários, pessoas especialistas em cada área, e professores da universidade, elaborando e criando aquilo que João Pessoa será para os próximos quatro anos. Eu não parti do nada. Eu tenho uma história nessa cidade. Eu nasci, me criei, eu não estou aventurando com propostas que eu não sou capaz. Eu sou autor da lei, prometeu ter que cumprir no município de João Pessoa. Eu sou autor da lei do IPTU proporcional, que é para que você pague o IPTU de acordo com a melhoria existente na sua rua. Porque eu tenho ciência que ninguém aguenta pagar mais imposto e não ter o serviço de volta, seja para a sua infraestrutura da rua, seja para a iluminação. Para limpar a rua, a gente tem pedido feito abaixo-assinado. Para ter uma praça, tem que se fazer abaixo-assinado. Não. Não existe o recurso, porque não emprega e diz como vai fazer. Então, a pesquisa, ela reflete um momento. Esse momento, para mim, é outro. Em pesquisas internas, demonstram o nosso crescimento claramente e eu tenho certeza que as famílias de João Pessoa se envolverão no momento certo, oportuno, porque não querem que o passado volte, não admite que o presente continue e eles querem um futuro melhor. E eu tenho dito sempre, se quer uma cidade diferente, se quer pensar uma cidade diferente, precisa votar diferente. Por isso, no início ao fim, eu vou pedir o voto a cada um de vocês. Vote 25. Raoni, um movimento que a gente tem observado depois da eleição de Bolsonaro com o vice-presidente Hamilton Mourão são as composições com militares, sejam policiais ou do Exército. O senhor tem como candidato a vice-prefeito o Coronel Ramalho. Por que se deu essa escolha? E gostaria de perguntar se é uma tentativa também de fazer alusão ao presidente da República que colocou um general do Exército como vice? Daniel, você me conhece e sabe que minha trajetória não é fazer ninguém de moleta. Eu construí a minha própria história. Eu busquei um coronel da Polícia Militar de forma muito contundente e clara, porque o segundo problema em João Pessoa é de segurança. O coronel tem 29 anos de serviço à Polícia Militar e eu precisava de alguém que vivenciasse todos os dias o acompanhamento das dores, das dores da população. A gente não consegue sair com o nosso celular em Mangabeira da sua casa para um ponto do ônibus. A gente não consegue sair do Valentina dentro do ônibus com o celular. Aí estão prometendo Wi-Fi no ônibus. Não estou dizendo que não é bom que tenha, mas a pessoa não consegue nem usar o celular com medo de ser assaltado. Como é que vai ter um Wi-Fi no ônibus? Existe uma prioridade para que a gente faça isso. Então, a busca do perfil do coronel é principalmente, óbvio que ele tem uma ligação mais conservadora, mais à direita. Isso compõe a chapa também. É o meu perfil natural de vida, mas eu não vou estar usando alguém de muleta para subir nas costas. Eu tenho um projeto para a cidade. Eu tenho um propósito para a cidade. Eu reuni uma equipe capacitada nesse sentido. Então, quando eu coloco uma pessoa, é para ele dar resposta nesse setor de segurança, porque, infelizmente, a Guarda Municipal foi desvalorizada nos últimos oito anos. Nós não tivemos a capacitação devida. Nós temos 600 homens, 400 já prestes a se aposentar e não se aposentam porque não conseguem sobreviver com o irrisório salário que tem. Então, só temos 109 homens armados. São Paulo, a Guarda Civil, assume o papel de Polícia Municipal. Florianópolis, que é o modelo que nós vamos adotar aqui, assume a Guarda Municipal como papel de Polícia Municipal. É possível que a gente possa garantir o ir e vir das pessoas minimamente. Nós estamos hoje com vulnerabilidade social, 89 comunidades em condições subnormais. E isso, cada vez mais que o poder público se ausenta dessa realidade, você vai aumentando a violência. Por isso que eu busquei o perfil de segurança pública para compor a chapa comigo. Se eleito, você vai receber a cidade num momento pós-pandemia. Não é um momento fácil. O que você faria diferente se você fosse prefeito na condução da pandemia, nas restrições de circulação de pessoas, no retorno de muitas atividades? Como é que seria o Raoni Prefeito numa situação como essa? Primeiro que nós tivemos o primeiro caso, nesse sentido, em dezembro ainda. Não aqui no Brasil, mas fora. Então, você já poderia estar em alerta. Eu vou montar um conselho deliberativo em que a sociedade civil, os conselhos regionais estarão presentes. Serão 26 membros participando da gestão com reunião bimestral. Então, nós já teríamos tido em janeiro a primeira reunião e já teríamos tido em março a primeira reunião e convocaríamos o setor produtivo para participar ativamente do desenvolvimento da cidade. E quando acontece um extraordinário como a pandemia, tomaríamos as decisões condizentes com a realidade. Porque chegou a eleição, não sei se você tem esse sentimento e você que nos acompanha em casa, parece que a pandemia acabou. Então, só foi chegar as eleições. Eu não tomaria decisões, por exemplo, de diminuir o transporte público ou adiar tanto. Eu ampliaria. Para diminuir o fluxo, não. Para aumentar a capacidade de você ter o direito de ir e vir. Os trabalhadores ficaram tolhidos de ir e vir por quase dois meses aí e você diminuiu os ônibus. Qual é a lógica? Você tinha que aumentar os ônibus para que as pessoas pudessem ir com segurança. A outra lógica que eu não compreendi foi restaurantes na retomada funcionar até 10 horas. Quer dizer que o vírus 10 e 15 não pega. Então, são coisas que são tão esdrúxulas do ponto de vista administrativo é de quem não está planejando, de quem não está próximo do dia a dia, quem não está vivenciando. Por que não tomou a medida inicial de máscara e álcool gel? As comunidades, só quem recebeu assistência social foram as comunidades que tinham lideranças políticas ligadas a algum gabinete. E isso é inadmissível. Se você faz um programa de assistência social, é para que possa atender a todos. Então, nós faríamos diferente. Esse conselho gestou. Estaríamos também fazendo diferente toda a política de retomada e já teria aberto o hospital. Eu não ia abrir na pandemia, porque UTI é problema desde 2008 em João Pessoa. Então, se houve uma abertura do hospital que ainda eu considero que demorou dois meses para que esse hospital pudesse atender um problema de pandemia, porque não tinha UTI, então esse problema já existia. Então, na minha gestão, em 2021 até 2024, nós não vamos dar chance ao azar. Nós vamos resolver o problema. Quantas UTIs João Pessoa precisa? X. Então, nós vamos precisar ter, mediante a dados, a população de João Pessoa, e nós vamos precisar ter essas UTIs em João Pessoa. Então, de forma bem assertiva, a gente já teria o hospital, a gente teria o conselho. É bom dizer depois, mas eu tinha dito isso durante a pandemia. só deixando claro. Ah, Raul Nid, depois da obra feita, depois de acontecer, você está falando. Não, eu fiz live em março, fiz live em abril, diariamente eu fiz uma discussão sobre esses problemas e como eu agiria, para não aparecer oportunista agora. Ainda nessa temática, educação certamente será um dos gargalos do próximo gestor, a retomada das aulas presenciais ou a continuidade de aulas através de forma remota, televisão, enfim. Qual será a sua postura em relação a esse assunto? Porque temos vários alunos da rede municipal que não estão assistindo aula de forma efetiva, porque nem todos têm acesso à internet ou até mesmo à televisão nas condições necessárias para aprender alguma coisa, né? E temos muitos trabalhadores, inclusive motoristas de vães escolares, que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Eu, primeiro, já teria colocado o Instituto de Negócio, que é o atual Banco Cidadão, o antigo empreender, para auxiliar esses empresários, pequenos e médios empresários, no socorro à pandemia. Nós temos hoje recurso em caixa de quase de ordem de 10 milhões de reais, daria para socorrê-los momentaneamente a partir do município. E a educação, hoje, infelizmente, Daniel, está sendo feita pelo WhatsApp do celular dos pais. Sinal visível de que o ano que vem nós vamos ter dois desafios. Recuperar este ano para que a população tenha o acompanhamento no sistema híbrido. Então, a gente precisa prover nas casas das pessoas, não só a internet, como a forma que ele vai estudar nesse momento, e também ter a entendimento que no contraturno vai precisar ser revisto o conteúdo de 2020. Os alunos não têm um sistema de aprendizagem. Eu digo pelo meu filho. O supervisor, muitas vezes, sou eu e minha esposa. Óbvio que na campanha eu não estou dando conta, mas deve ser assim com Karina e quem está nos acompanhando. os pais estão diretamente preocupados porque o nível de aprendizagem cai muito. É desatenção, é aba de internet abrindo para cima e para baixo. Então, quando você tem que focar na educação, nesse sistema híbrido, a gente vai fazer realmente algo concreto, buscando atender a população na ponta. Existe um convênio de parceria privada que disponibiliza a internet e o equipamento para que ele possa estudar em casa e esse equipamento só vai abrir as páginas referentes à própria educação. Então, vamos fazer essa parceria público-privada prioridade disso e vamos fazer no contraturno a recuperação deste ano. Eu escutei um testemunho do jovem na comunidade do Taipa que está fazendo tecnologia de informação e ele disse eu tive que estudar a base novamente para poder acompanhar os alunos que vieram da iniciativa privada, Raoni. E eu vou ter esse testemunho durante a campanha. Ou seja, um jovem admitindo a ineficiência da aprendizagem no setor público. E aí eu digo desde a educação infantil até o ensino médio. Infelizmente, parece que nós não estamos conseguindo atender a uma necessidade real. os alunos estão se perguntando para que eu vou à escola? A gente precisa responder isso. Não é apenas para dar alimentação. Eles precisam sair de lá formados com educação clássica, com educação disciplinar. A gente não tem mais disciplina, gente. Os alunos, apesar de ser uma coisa doméstica, os pais estão deixando para a escola aquilo que é a responsabilidade dele. E se a gente não fizer uma educação conjunta atraindo as famílias para entender essa realidade, você ter uma ideia, o professor Davi disse a mim que a alimentação no início na educação infantil influencia diretamente na formação e aprendizagem do aluno. Ou seja, uma má alimentação também dificulta a aprendizagem. Tudo isso precisa estar acompanhado. Então, como a gente vai tornar a cidade inteligente, ter um sistema de governança inteligente, a gente vai tomar as decisões de educação baseadas em dados e quais são os dados. Quando você faz a matrícula, você já pega um monte de dados ali. Então, o aluno vai ser acompanhado para e passo o pai e a mãe vai saber. O aluno entrou na escola, ele recebe uma notificação. O aluno saiu da escola, ele recebe a notificação, as notas e assim por diante. O desenvolvimento do aluno. Se tiver um problema, não esperar a repetência ou passar de todo jeito esse aluno acompanhado no problema diretamente. Raoni, eu percebo que você sempre foi muito religioso, da igreja católica, sempre fervoroso, envolvido em muitos grupos, inclusive de trabalhos dentro da igreja. Você não teme que esse seu envolvimento tão íntimo com a igreja possa fazer com que você perca os votos de pessoas de outras religiões? Não, eu acredito que o que nos une é o amor. E aquilo que eu aprendo na igreja é para que eu possa servir melhor a população. Ela serve para mim. Eu não faço uma imposição da minha religião a ninguém. Nunca usei de uma palestra, de um público, de igreja para pedir voto a ninguém. É algo que eu tenho para mim. Hoje sou, sim, caminho para a consagração na comunidade católica em adoração. Desde a minha juventude dos 14 anos, participo dos movimentos da igreja. Tenho, sim, uma esperança firme de que a política é a forma mais sublime de praticar a caridade. Agora, eu vou ser o prefeito de todos. Não vai ser a minha religião que possa ditar. Nós temos regras, nós temos leis, nós temos claridade das nossas ações. Agora, o que une as pessoas é o amor ao próximo. O que estimula a minha fé é saber que eu estou servindo melhor a essas pessoas. Eu jamais vou usar de ser discriminatório porque alguém não professa a fé que eu professo. Nunca partiu de mim isso. Eu sou uma pessoa acolhedora, eu tenho compreensão e visão de mundo, me preparei muito para estar aqui, tenho nessa fé cristã, nessa história cristã, apenas um propósito, cumprir a missão de devolver as pessoas nesta eleição, principalmente, a força de acreditar que a política não é isso que nós estamos vendo. Eu aprendi lá atrás ainda com João Paulo II, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que no mundo é preciso jovens livres e valentes que se atrevam a nadar contra a corrente e proclamar a própria fé em Deus. Para aqueles que não acreditam, saibam que terão total meu respeito, minha admiração e meu carinho, porque o que eu quero fazer é pôr João Pessoa para as pessoas e devolver a você aquilo que já é direito. Não é favor nós estarmos com a saúde digna, com a educação melhor, é direito seu. É por isso que eu estou aqui, utilizando a graça e a oportunidade de viver para melhor servir a todos. Dá tempo ainda para uma última pergunta, mas a resposta tem que ser muito rápida. Tem uma reforma tributária em andamento no Congresso. Qual será a sua postura enquanto gestor em relação aos tributos aqui em João Pessoa? cobrar de forma justa e onde eu puder retirar sem comprometer, eu que anunciei inclusive o não aumento da tarifa durante os próximos quatro anos de 2020 e agora no domingo eu irei contar como fazer. Não é só dizer que vai fazer não, viu gente? Preste bem atenção. Tarifa de ônibus, nós vamos deixar a mesma tarifa durante os próximos quatro anos. Todo mundo surpreendeu, teve gente que já copiou. Então Daniel, tenha certeza que IPTU proporcional, você só vai pagar IPTU se tiver a melhoria na sua rua, que são cinco melhorias. Se tiver, nós vamos ter a cobrança de forma justa. Justiça tributária já é algo que carrego comigo. Nós temos 40 segundos para as considerações finais. Quero pedir seu voto, João Pessoa, pode ser melhor, pode você sentir que os recursos públicos, recursos das famílias sejam realmente empregados em áreas essenciais. Aqui não está falatório, nos acompanhe nas redes sociais, veja cada proposta que coloquei para dar resposta aos problemas de João Pessoa. Meus adversários não são os outros candidatos, meus adversários são os problemas de João Pessoa. Estou pronto para enfrentá-los, quero ser seu prefeito e no dia 15 peço seu voto, vote Raoni 25. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Raoni, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. É isso, Raoni. Obrigada mais uma vez. Obrigado, tudo de bom.